Olá galera, tudo bom com vocês? Eu acho que esse vai ser o primeiro vídeo que vocês vão ver um pouquinho com a casa nova de fundo Depois eu vou gravar um vídeo de como eu tô me virando na casa nova, no meio de obra e tudo Mas hoje eu resolvi ligar a câmera e gravar pra vocês um pouquinho do meu dia de internação da mulher Hoje é aniversário do Davi também, onde ele completa 5 anos Tô muito feliz, mas infelizmente ele não tá comigo, tá com o pai Questões de pais separadas, né? Cada ano é com um Mas se Deus quiser amanhã, vou beijar muito, agarra muito, enfim Tô aqui de cara limpa, já prontinha Quer dizer, falta só um blazerzinho, colocar meus acessórios Resolvi levar vocês comigo, que eu fui convidada pelo Shopping Metropolitano Um shopping aqui do Rio de Janeiro pra dar um workshop de maquiagem Automaquiagem pras mulheres E meu objetivo é realmente ensinar o básico, o pouco que eu sei Minha maquiagem do dia a dia, que muitas pessoas já tem dúvida de como usar Eu vejo pelas minhas amigas que sempre me perturba Raquel, faz maquiagem, não sei usar nada, não sei o que, não sei o que é aquilo Então eu achei muito bacana essa iniciativa do Shopping Metropolitano Vou ensinar um pouquinho de maquiagem e é sobre levar vocês comigo Já tô aqui com tudo pronto, já fiz minha maletinha Ó, 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 ó Inclusive muitos produtos que eu tô levando e eu consegui Esse intermédio da Ruby Rose com o Shopping Metropolitano, porque eu acho bacana a gente ensinar a maquiagem com produtos acessíveis E que realmente sejam de boa qualidade que a gente usa E a Ruby Rose é uma marca que eu uso já faz muito tempo E que eu fico admirada cada vez mais com os lançamentos deles, né Porque eles inovam sempre, sempre traz novidades pra gente São produtos de boa qualidade E vão ter muitos brindes lá, enfim Como eu não tenho que maquiar, não tô muito preocupada Mas eu tenho que organizar as coisas Vou lá em cima, escovar os dentes, levar esse solacinho Mas ainda vou ver um pouquinho Ai, ainda vai ter muito diário de reforço pra vocês Mas ó, esse é um vlog que eu tô mostrando que, ó, é a realidade no momento Inclusive, como eu vou com a pele limpa, gente Uma coisa que eu tenho usado muito e que eu tô apaixonada, real Inclusive, eu mostrei uns stories pra vocês que me acompanham, né Cara, você é pendurado, enfim É a linha Regila Rosa da Ruby Rose Que é uma linha skincare muito boa Esse daqui é o sabonete facial E a máscara, então, é incrível Então, o sabonete facial eu uso todo dia Ele ainda contém pró-vitamina B5 e pra todos os tipos de pele E eu sempre falo que é importante a gente lavar o rosto Quando acorda e antes de dormir, pelo menos, né Antes da maquiagem Porque, gente, não adianta a gente fazer uma maquiagem medicina no cuidado rosto, né Eu vou falar muito sobre isso no workshop de hoje Agora, essa máscara de argila rosa, gente, é deusa Eu usei há dois dias atrás justamente pra preparar minha pele E ela é muito, 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 muito boa Ela deixou minha pele sedosa, juro, real Ela tem uma ação revitalizante, uma escolhação suave E um auxílio no controle de oleosidade, que é também pra todos os tipos de pele E uma outra coisa que eu usei ontem, gente Essa foi uma das máscaras rubiskin também Eu usei de aloe vera Tem várias, essa prazer é daqui de Red Romain Cada uma tem uma propriedade diferente pro rosto Essa daqui renova e hidrata, mas tem os benefícios que ela proporciona na pele Gente, é uma mais maravilhosa que a outra Enfim, eu vou só escovar meus dentes e vambora Já estou aqui na administração do Metropolitano aguardando Daqui a pouquinho a gente deve descer pro pessoal lá E vou mostrar um pouquinho pra vocês também do que vai rolar Já estou aqui com meus makes Tô nervosa porque é a primeira vez que eu faço isso, gente Que vergonha Tô nervosa, tô nervosa Já ficou essa maravilhosa Responsável aqui, gerente desse shopping Metropolitano Incrível Estamos indo lá pro evento agora Ah, tu não vai me assistir, né? Sacanagem Mas tô aqui Verdade Vamos lá, vamos lá Que prazer estar aqui Obrigada pela presença de vocês Gostaria de agradecer ao Shopping Metropolitano pelo convite Antes de tudo, deixa eu apresentar pra quem não me conhece Eu sou Raquel Minelli Na rede social eu sou mais conhecida como Raca Minelli Desculpa E como eu disse, é um prazer, uma honra estar aqui Poder falar desse assunto que eu comento no YouTube há 10 anos E que é uma paixão na minha vida Aqui hoje o intuito é falar um pouquinho sobre automaquiagem Não é um workshop profissional Mas sim pra dar dicas pra vocês De como se maquiar em casa com produtos acessíveis Porque isso também é super importante Tell me that you love me and you need me But leave me at the drive Oh, why, oh, why Uh, I started being me and you Uh, I guess it wasn't true Terminamos o workshop, olha quem vem e quem me vê Gostou? Eu acho que tem... Eu acho que tem... Aí terminou, minha bateria da máquina acabou Minha irmã tentou filmar alguma coisa E... O que? Ele pensou que não ia ver tudo Ah, não, porque não teve muitos heróis Ah, não... Aí a minha irmã tentou filmar A máquina acabou, eu tento ir lá encontrar com elas Foi incrível, eu queria agradecer também por aqui A presença de todo mundo que veio Fiquei muito feliz É, tentei passar o máximo do que eu pude, assim, tipo, sabe? De dicas Pra que as pessoas pudessem realmente se maquiar em casa Com facilidade Os produtos estão disponíveis lá no feed do Shopping Metropolitano Enfim, eu só tenho a agradecer Mas vou contar pra minha mãe e pra minha irmã agora Rapidinho pra dar um beijo que eu vou sair pra jantar De dicas que eu não quero... tu quer irmão, não, hein? Aí, irmã? Quer dizer, ele tá? Aquele já tem irmão A Raquel e a... Ah, ainda falta o Lucas E tem o Lucas, o da Evelyn Ah, minha mãe, minha irmã, meu primo, ei! Gostou, mãe? Eu doei Virou nas participações especiais da tua mãe, né? Virou nas participações especiais dela no palco Foi Minha mãe que deixava as bebês... Ai, meu amigo! Viu tudo, viu tudo, viu tudo Viu tudo, viu tudo Tá vendo ali, ó, 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 ó Aquele cara ali, ó Que ridículo Daniel adora metro lá Filho da mãe Eu vim de carro e ele veio de moto, né? Porque ele tava no trabalho E aí a gente veio se encontrar aqui no Rio Design Pra comer no Grumet Que é um restaurante japonês que eu adoro aqui Que ele tinha combinado com um casal de amigos Aí, cara, eu tô falando Daniel, onde você tá? Tá no Grumet? Ele não, tô desmerecendo, tá, gente? Tô no Cone Cone é um outro restaurante japonês Mas, assim, de... Não é um japonês É, tipo, meio que pronto, sabe? Não, você é de sacanagem, né? O que você vê aqui no Rio Design pra comer no Cone Onde o Cone tem em qualquer lugar Ele, pô, qual o problema? Pô, ele tá reclamando Eu falei, ai, Daniel, na boa Tá bom, tchau Tô desce, ele é no primeiro andar Filho da mãe já tava me vendo Eu tava subindo, ele me fez descer até o primeiro andar Ele, ah, olha pra cá Eu falei, é hoje, Daniel Ah, lado do Yoko Berry Eu falei assim, é hoje Tá ali em cima, cara Me fez subir tudo de novo Só tá me sacaneando, tô me trolando Ele não presta, cara Tudo ele me sacaneia Eu tava ficando indigenada Cara, não presta Cara, qual é o teu prazer de me ver? Eu ia ficar p*** pra cá Não, eu fiquei p*** Não, cara, a gente não precisava ter vindo aqui Pra comer aí Ele ia lá em conta pra gente Comer em qualquer lugar Nem mostrei pra vocês A gente acabou de comer no Grumet Dez e meia da noite Estamos indo pra casa Estou morta com farofa Cansada Mas plena, feliz Tô sem televisão Não vou poder assistir Big Brother Já me falaram Assina do Globoplay Não, não vou assinar o Globoplay Estou sem televisão Vou ficar sem televisão Enfim Tô indo pra casa Vou mostrar pra vocês Depois minha rotina agora noturna Até saiu o meu batom do meio Parece que eu tô só com contorno, né? Mas não Mas enfim, bora Gente, cheguei em casa E é preguiça São meia noite Morta com farofa Que sono, gente Que sono Eu falei pra vocês Que é o aniversário do meu devizinho É aniversário do meu príncipe Cinco anos Cinco anos passa voando, gente Voando Mas tanta coisa aconteceu E cinco anos Vocês terem ideia E mudei pela segunda vez Desde que o devio nasceu Bizarro, né? Mas agora, se Deus quiser Pronto, bom tempo Enfim Vamos deixar de preguiça Tirar essa maquiagem Tomar um banho E vou mostrar pra vocês Passo Passo Gente, eu posso estar o mais cansada possível Que eu não deixe de tirar minha maquiagem Eu normalmente uso uma água micelar Olha só Essa aqui É a água micelar da Ruby Rose Que além de tonificar Demaquila Hidrata a pele Também Higieniza Então eu sempre uso Nova micelar Eu tô sem disco de algodão Então eu vou agudar o algodão Normal E ó Olha só Olha como é que Retira toda a maquiagem Eu começo sempre assim Eu nunca arranco os cílios postiços direto Ó Eu vejo muita gente arrancando os cílios postiços direto Não Eu retiro o excesso E depois eu tiro os meus cílios postiços Porque se você arrancar os seus cílios postiços direto Você danifica os seus naturais E olha só como retira toda a maquiagem Sem deixar a pele irritada Eu que tenho uma pele bem sensível Eu amo, 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 amo E sei lá Essa da Ruby Rose é maravilhosa Porque ela retira tudo Olha isso Agora gente Eu me desço um pouquinho do meu rosto E vou usar o sabonete facial um pouquinho Ó Um pouquinho na minha mão E eu uso no meu rosto interior E o estilo é muito bom É muito maravilhoso E ajuda a retirar qualquer resíduo que ainda reste no meu rosto de maquiagem E limpa profundamente Eu não durmo sem fazer isso, gente Não adianta A sensação que você fica no rosto é incrível, gente É de rosto limpo, fresquinho, sabe? Sem contar que ele, essa linha toda Tem provitamina B5 Que ajuda muito, muito, muito na sua pele Toda a linha argila rosa da Ruby Rose Nada mais é que a mistura da argila branca com a argila vermelha Então a linha inteira possui propriedade dessas duas argilas Propriedades adstringente, anti-inflamatória Remove a vermelhidão da pele Incrível pra quem tem rosácea também Pele sensíveis como a minha Eu tenho tendência a ficar muito vermelho Eu tenho a pele sensível Ela é maravilhosa Ela absorve a oleosidade também da sua pele Além de ser revitalizante Também suavizante Ela é muito, muito incrível Além disso, gente Ela é rica em óculos de ferro Que ajuda na respiração das células E que ajuda na prevenção das ruguinhas tão indesejadas No envelhecimento da pele Ele previne o envelhecimento da pele Essa máscara aqui pode ser usada de duas ou três vezes por semana Essa aqui você aplica em todo o rosto E deixa por 20 minutos Ó Eu aplico uma quantidade bem pequena E espalho por toda a pele Gente, eu tenho usado Eu tô amando, amando, amando E muitas de vocês me mandam um direct Falando que eu tô amando essa linha rosa A argila rosa Eu tô realmente apaixonada Só quem já usou Consegue perceber o benefício Que deixa na pele Bizarro Pra quem tem a pele sensível Pra quem tem a pele avermelhada Pra quem tem vazio na pele Essa linha super, super ajuda Então eu espalho com uma camada bem fininha Porque eu não quero gostar do meu produto Ó Espalho E espero 20 minutinhos Gente, aproveitei Que eu aguardei os 20 minutos Pra tomar meu banho E deixei, ó Já tomei meu banho E deixei secar mais tempo Vocês podem ver que ela fica super sequinha, ó Como se tivesse formado uma camada Ela fica até mais cinza forte Aí eu vou retirar Pra mostrar pra vocês o resultado Olha Cara, a pele fica muito lisinha A gente não tem ideia, hein? Muito, 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 muito lisinha Uma sensação assim De frescor Uma sensação de leveza Sei lá Como se tivesse feito Ó, gente Ela fica uma seda 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 Seda, seda, seda É incrível É muito maravilhosa Vocês não tem ideia Inclusive eu vou mostrar depois pra vocês A linha de cabelo Que eles também lançaram, ó A argila rosa Aí a mesma propriedade Pros cabelos também Que tem o shampoo Condicionador O leave-in e a máscara Mas eu faço outro vídeo pra vocês E aí pra finalizar Eu vou usar o cero Que pode ser usado todos os dias Com o cero facial também Da linha de argila rosa Ó O espalho Pra finalizar Cuidado com a minha pele Antes de dormir Gente, olha incrível Muito maravilhosa Sério Tá, tem a venda online Porque muita gente acaba perguntando Que não consegue achar, gente Eu vou deixar o link No bloco de informação Que todos os produtos da Ruby Rose Inclusive hoje no workshop Eu usei basicamente Todos os produtos da Ruby Rose E a base Ele é fios Que eu sou apaixonada na base E olha só É muito maravilhosa, gente Ruby Rose Vocês arrasam os produtos, cara Sério, sério, sério E agora, gente Eu tô pronta pra dormir Já estou comigo dentro Suinho Já fiz o que eu tinha pra fazer E agora capotei Obrigada, gente Obrigada por me acompanhar Nesse dia de hoje Dia Internacional das Mulheres O nosso dia Todos os dias São os nossos dias Já falo isso Mas aproveite pra se cuidar Pra se amar Pra se desejar mais Que isso é maravilhoso Viu Espero muito que vocês tenham gostado Esse dia comigo Estou pronta Maravilhosa e bela Pra dormir Fresquinha E maravilhosa Pra começar a semana bem Segunda-feira É dia de mais obra Tamo junto Acompanhe por aqui Não deixe de curtir O vídeo E se inscrever Se ainda não esquece Aqui no canal Beijo Fui Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri